Alô amigos da TV Clube, salve, salve, bom dia, grande domingo pra todo mundo, grande domingo pra todo mundo, todo mundo não, todo mundo não, né? Tem gente que tá piscando, tem gente que amanhã segunda pode cair pra segunda, tá vendo, Xômei? Alô galera, tá aqui a Superbancada, muito bom dia, seja bem-vindo, Xômei você entrou na zona de rebaixamento, na quinta-feira, Xômei. Quinta-feira, na sexta eu não dormi não, na sexta eu não dormi não, mas hoje é domingo, você já tá, já tá bem melhor, já tá acostumado, amanhã, amanhã segunda, amanhã segunda, aí amanhã a gente joga, joga contra São Paulo, contra São Paulo, aí você cai pra segunda, vai pra segunda, eu tô entendendo que esses caras, eu vou ganhar agora, Roberto, vou ganhar agora, Roberto e o time da gente, nunca ganhou dessa frequência que lá levou na paz, eu não ganhou de São Paulo, vai levar na paz, eu ia conversar só em tu, muito bem, ó, atenção, Leston Júnior já tá aí, mano, chegou, Leston Júnior, como é nome dele? Leston Júnior. Esse cara é inglês? Muito bem, ó, o nosso, atenção, vontade de regressiva pra reabertura dos aflitos com Dils or Boy. Eita, já, já, já. Já, já, já. Já, 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 já vou aliado, Roberto. Muito bem, ó, seja muito bem-vindo, você está na TV Clube, 9.1 Digital, também no youtube.com.br, Roberto Nascimento TV, você assiste todos os programas lá. E a gente vai ver os destaques desse domingão aqui no Superbancada. Vamos ver aqui, ó. Amanhã no Morumbi o esporte precisa vencer o São Paulo para continuar vivo na briga contra o rebaixamento. Está chegando a hora do técnico Leston Júnior começar a trabalhar no Arruda. De olho na temporada 2019, o elenco do Náutico já treina todo o vapor. Muito bem, você já viu o programa, está show de bola. E também saiu essa semana a tabela do Campeonato Pernambucano de Futebol. Já saiu a primeira rodada e já tem o primeiro clássico. Vai ser no dia 27 de janeiro. Spotnout na Ilha do Náutico. Eita, vou dá-lo. Spotnout na Ilha do Náutico. O primeiro clássico. E olha, vamos começar o programa? Diretor, Paredão, Xumé. Vamos começar o programa com o Santa Cruz, Leston Júnior. Eita, esse cara tem uma cara de Leston Júnior. Ei, Leston Júnior. O cara chegou, Xumé. Ele tem uma cara de barraqueiro. O Santa Cruz já começa a trabalhar já, visando a temporada de 2019. Tem que contratar. Ele está contratando. Quantos tem? Tem cinco, é? É salão, é? O Paredão está bravo com você. O Paredão está bravo com você. Ele vem de cuidar do coitadinho dele. O coitadinho dele. Está tendo uma peinha. Pronto, pronto. Está tendo uma peinha. Daqui a pouquinho o Paredão vai explicar. Vai? Agora é sério, agora é sério. Vai, é sério. Daqui a pouco o nosso Paredão vai explicar porque os jogadores do esporte essa semana foram pedindo dinheiro no sindicato, amigo. Ixi, mano. O negócio está tão feio lá que foram pedindo dinheiro no sindicato lá. O vice-presidente do sindicato é o nosso Paredão, Luiz Neto. O presidente é o Ramon, mas daqui a pouco ele explica. Mas vamos conversar com o Santa Cruz porque o Leston Júnior já chegou. Já está aí e já chegou, meu amigo, dizendo que está feliz na vida e vai levantar o Santinho. Vamos ver aqui. Amanhã, a diretoria do Santa Cruz vai apresentar o novo técnico da equipe para 2019, Leston Júnior. Momento ímpar, posso dizer assim. Me sinto um privilegiado em poder fazer parte desse processo da busca do Santa Cruz por um 2019 vitorioso dentro daqueles objetivos que foram propostos. Então, muito feliz, muito confiante e mobilizado para que a gente possa iniciar bem a pré-temporada e, consequentemente, ter êxito em toda a temporada. Aos 40 anos, o comandante vai ter vários desafios no novo clube. O principal deles é o de trabalhar com pouco dinheiro. Conversar e esgotar todas as possibilidades é um momento muito perigoso, vamos dizer assim, dentro de um processo de planejamento, que é um momento de montagem. Precisa ter muito cuidado, muita tranquilidade nas tomadas de decisão para que você possa diminuir a possibilidade do erro. Com pouca grana em caixa, a solução é contratar pouco e dar total apoio aos garotos das divisões de base. Conversando muito, analisando todas as possibilidades dos atletas que remanesceram do término da Série C, aqueles atletas que nós estamos mapeando, que o clube também já vinha mapeando desde o final da competição, pode-se dizer assim. E também, obviamente, que esse período aproveitar para que a gente possa também conhecer os jogadores da casa, principalmente aqueles atletas que vêm se destacando nas divisões de base, para que a gente possa, a partir daí, criar um mapeamento de um elenco para que a gente inicie no dia 3. Mas, apesar das dificuldades, o técnico Leston Júnior está bastante otimista com o novo trabalho. Vamos trabalhar de forma intensa esses dias que nós temos agora, até a apresentação do elenco no dia 3, para que a gente possa, no dia 3, ter todo o trabalho planejado para toda a temporada. Tô bem, o cara fala bonito aí, fala bem e tal, tranquilo, gostei. Vamos esperar o trabalho dele, porque ele fez um bom trabalho no Botafogo. Isso, isso. Mas o Santa Cruz é sempre cruz. Não, ele subiu também com o Tupi, né? Ele subiu lá com o Tupi, lá em Minas, começou nas divisões de base. Vamos esperar, vamos esperar e torcer, né? E torcer. E esperar também que a diretoria dê material humano a ele, porque ele sozinho não pode fazer nada, não. Então, paredão, hein? Acabou o negócio do ovo nesse negócio aqui. Acabou, 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 acabou. Aconteceu João Cachero o outro, aconteceu João Cachero o outro. É só para dizer que eu esqueci, acabou. É, óbvio, não para a noite. É, óbvio, fica puxando esse assunto. Mas isso é passado, né? É passado, é passado. É uma... Fico, não. Aliás, fiquei na época. É uma página virada. Agora, paredão, dia 10, atenção, torcida aqui no Rolô. Dia 10, você tem o quê? Já vai começar a treinar lá no CT. Eita, é sério, meu Deus? É sério, meu Deus. É, vai treinar no CT lá. Acabou a bandeja. Chamei, não tem mais esse negócio, Chamei. Acabou-se. Acabou. Esse negócio também dava errado. Porque o cara levava a bandeja e comprava a bandeja de ovo. O jogador não joga bem, ele joga ovo e joga boa. Não dá certo. Esse negócio está errado. Sem noção. Esse negócio está errado. Roberto, vamos esquecer esse negócio. Bora, bora, bora. Mas dia 10, a bola rola no remato com o CT. Com certeza. É, com a ajuda daqueles tricolores. É, grandes tricolores. Agora, vocês que não sabem, se quiser galinha, quer que eu diguntei galinha? E aí, tem muita galinha. No salgado. E aí, no salgado, querendo. Ali não falta, não. Continua, continua. Continua, continua, continua. Olha, galera, Instagram, TV Clube Oficial, Instagram, Roberto Oino Oficial. No Facebook, Roberto Oino Oficial e também no Twitter, Roberto Oino Oficial. Segue a gente nas redes sociais aí. Vai lá. Isso mesmo. Esse direito. Diretor, agora vai falar do Naut. Diretor, porque eu sei o Naut. Não, quer falar do Naut não. Não, mas o Naut já começou. Não, o Naut já começou. Não, já começou. Já começou. Não, não. O Naut já começou. Eu estou no ansiedade. Por causa do esporte. É papaieta. Ele é torcedor do show. Eu estou chateado. Vai acabar, eu quero continuar. A gente é Pernambuco. Não, Pernambuco não. Pernambuco. Daqui a pouco a gente fala do esporte. Já, já. Mas é o seguinte. Vamos falar primeiro do Naut. É o seguinte. O Timbozinho já começou a trabalhar. Essa semana já teve trabalho. E é o seguinte. Lembrando que o Naut, que esse ano, vai jogar, sim, senhor. Vai enfrentar o New Zogbois. Eita, eita. Na reabertura dos Estados Unidos, os ingressos já começam a ser vendidos na terça-feira. Na terça-feira os ingressos já começam a ser vendidos. Quanto é o guiança, Roberto? Não sei. Depois a gente vai falar. O ingressos está salgado. É salgado. É salgado. É salgado não. É salgado não. É salgado não. É salgado não. É para ajudar, Dito. É para ajudar. Mas é o seguinte. Já começou a temporada 2019 no Naut. Vamos ver aqui. O Naut. O Naut. O Naut. O Naut. Só estreia na próxima temporada no dia 15 de janeiro. Quando recebe o Fortaleza nos aflitos pela primeira rodada da Copa do Nordeste. E faltando praticamente dois meses para o primeiro desafio em 2019, o elenco Alvirubro já começou a trabalhar. É uma vantagem muito grande em relação a quem não tem essa oportunidade. Você vai estar em janeiro já no ritmo de competição normal, natural, de quem já vem jogando ou treinando há dois meses. E essa é a nossa ideia. Dá tempo de se planejar e fazer um crescimento físico mais gradativo também, sem agredir muito o atleta. Então você vai dando tempo para que ele se adapte e vai aumentando a intensidade de trabalhos em todos os sentidos físicos e técnicos. E a ideia é que a gente chegue no dia 15 de janeiro já num ritmo, como eu estou te dizendo, de quem já está disputando a competição no mínimo um mês. Os principais adversários, se não tiverem essa oportunidade, realmente sofrem no início da competição e aí você tem que levar vantagem. Outra vantagem para o Timboa em relação aos adversários é quanto à permanência da maioria dos jogadores que defenderam o clube esse ano. Dizer que o trabalho da diretoria está sendo muito importante por manter boa parte do grupo. Então a gente dá um pontapé inicial para 2019 com a estabilidade de um grupo muito forte que ficou em 2018. Perdemos algumas peças sim, mas creio que os que vão chegar a gente vai abraçar e fazer um grupo forte para essas competições que estão para vir, para a gente conseguir os objetivos para o clube. O pensamento dos jogadores já é para a próxima temporada, mas tem um jogo que anda mexendo com a cabeça dos alvirubros. No dia 16 de dezembro, tem um amistoso contra o News Old Boys, da Argentina. Um jogo que vai marcar a reabertura do estádio dos aflitos. Todo mundo está ansioso para poder pisar logo nos aflitos. Esse ano ainda a gente fez alguns treinos lá e vai ter esse jogo amistoso de reabertura. Está todo mundo ansioso, todo mundo querendo jogar logo, porque os aflitos é o caldeirão. É muito difícil ganhar do Náutico ali dentro e está todo mundo esperançoso, todo mundo querendo logo pisar ali dentro. Muito bem, está aí diretor. O Náutico se preparou para esse jogo do dia 16 contra o News Old Boys. Você disse que o preço está meio salgado, mas dá para ajudar a dar uma forcinha lá, né? Salgado? O preço está caro, está caro. Bom dia. Salgado não, velho. Bom, houve a representação, vários. Já tem um novo preparador físico aí, né? Tem. O treinador trouxe. Trouxe? O que é que tem? É amigo dele, amigo dele. É amigo. O que é que tem? 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 Chega mansinho, daqui a pouco está mandando no clube. Isso é em todos os clubes, não viu? Do esporte. Do esporte, esquece o esporte. A garotada, né? Muitos garotos. Muitos garotos, é verdade. Muitos remanescentes que ficaram de férias. Dessa temporada desse ano. Muitos ainda para chegar. Muito tempo de férias. No final do ano, né? Que vão estar de férias, estão jogando por aí. Muito tempo de férias. Série B, Série B acaba essa semana. É isso. Acabou ontem, né? Acabou ontem. Isso. Sim, eu quero dar os parabéns à garotada do Nauta, sub-17, campeão pernambucano. Em cima do nosso freguês. A resposta vai dar o seguinte, Roberto. Nos pênaltis, né? O papataça voltou. O papataça voltou. Está ganhando tudo, hein? Ganhamos tudo. Ganhamos tudo. Ganhamos tudo. Ganhei do teu time. Sim, mas começou já. Na ilha. Vai amanhã direto. Sub-17. Foi no cabo. Foi no cabo, foi. É porque a gente ganhou da ilha também. Foi no gileno de cabo. Parabéns à garotada. Sete garotos foram incorporados. E que problema é esse cara, né? Sete garotos foram incorporados aí para treinar no profissional. Parabéns pelo trabalho. O Nauta está fazendo um belíssimo trabalho na base. Tem que continuar assim. E espero que o seu Márcio Goiano dê oportunidade para esses garotos, em vez de trazer jogadores aí em fim de carreira, jogadores que vêm para cá para fazer aposta. Se é para apostar, vamos apostar na garotada que já deu frutos e que está mostrando que o Nauta é muito forte nesse trabalho de base do Nauta. Muito forte, muito forte. Vários garotos revelados. Qualidade tem. O trabalho é sério. O trabalho está certo. Não adianta trazer jogadores aí que vêm para cá para juntar com o jogador do esporte para jogar futebol lá em Boa Viagem. Esquece o esporte. O esporte gosta disso. O esporte gosta disso. A base do esporte não está tão forte como estava, não. Sub-17 perdeu para o Nauta. No sub-20, afinal, é Santa Cruz e Porto. Isso é o que eu quero dizer aí. Está mal, está mal. Está mal, Roberto. O Bersani se preocupa mais com o esporte. Fala no esporte. Fala no esporte. Essa gestão do esporte que está terminando agora, a gestão tão fracassada que agora eu vou chamar, não vou chamar o Paredão, não. Não, fica Arnaldo. Eu vou chamar, ele não vai nem chamar o Paredão, vou chamar Luiz Neto, vice-presidente do sindicato dos jogadores profissionais de Pernambuco. O presidente é Ramon e o vice-presidente é Luiz Neto. E essa semana, estranhamente, os jogadores foram pedir dinheiro ao sindicato, o esporte clube do Recife, pedir dinheiro ao sindicato do direito de arena, que só é pago no final do ano. Aliás, eu queria que você explicasse como é que é isso. Não, Alberto, isso acontece todos os anos. O sindicato se encarrega de repassar para os atletas. Não, mas ninguém vai pedir lá. Não, não. Quando acaba o campeonato, o campeonato acaba dia 3, dia 5, dia 6, esse dinheiro é repassado para os atletas que têm direito. Direito de arena. Mas esse ano foi diferente. O esporte, pela necessidade que está passando, os jogadores procuraram a gente para pegar uma parte do dinheiro. Liso. Então, nós adiantamos para ele uma certa parte do dinheiro que viesse satisfazer a necessidade dele. Isso é vergonha, cara. É vergonha. Jogador para sinicato, pedir dinheiro. Eu soube 4 meses de salário atrasado. Ah, pelo amor de Deus. Tu imagina os funcionários, coitado, que estão lá. Mas a situação é o seguinte, Xômei. Pior. Está pior. Está pior, Xômei, que tu desceu agora. Não, ainda não desceu. Desceu? Está na... A gente está conversando uma coisa e tudo é que o outro. Aí agora tu está na zona de novo, Xômei. Na zona de novo. Na zona de novo. Porque tu perdesse... Tu era porteiro. Era. Tu era porteiro. Tu perdesse na Chapecoense. Olha, e aí nem demais. Ceará ganhou. Vás ganhou. Vás ganhou. Vás ganhou. Não, mas a América perdeu. Vitória perdeu. Não, mas já está lá atrás. Mas já está lá atrás. O problema é o esporte, Xômei. E agora pega o São Paulo. Mas vai ganhar o São Paulo. Aliás, fala aí. Vai, vai, vai. Não fica ganhando. Me animou, me animou. Me animou. Vai ganhar, vai ganhar. Vai ser o rebaixado com o outro dia. Eu não entendi. Eu estou vendo ali. Eu não entendi. Eu estou vendo pela tela. Pela tela. A índio está me mostrando. A índio está me mostrando. A índio está me mostrando. É um dedo só. Deixa eu só dizer o seguinte. Porque o esporte joga contra o São Paulo. Nunca ganhou de São Paulo na vida. Sempre tem a primeira. É, é. Eu estou falando lá. Lá, lá. Mas assim, depois tem o Santos também aqui. O Santos está caindo os pedaços. Mas, ó, a situação do esporte é dramática. O esporte acabou entrando na zona de rebaixamento nessa rodada. Mas tem jogo amanhã contra a equipe do São Paulo. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Está certo. Faz. Amanhã, às 7 horas da noite, no Morumbi, jogam São Paulo em esporte. Ocupando a 17ª posição na tabela do Campeonato Brasileiro com 38 pontos, só a vitória interessa nessa partida. E eu acho que o nosso pensamento tem que ser ir lá e vencer, porque nesse momento só a vitória realmente nos interessa. Claro que a pontuação no Brasileiro é importantíssima, mas tem que estar na nossa mente todos os jogadores que temos que vencer. E vencer é algo que os rubro-negros não conseguem há quatro rodadas nessa Série A. E faltando apenas duas partidas para o fim da competição, muitos torcedores não acreditam mais na permanência do clube na primeira divisão. Mas o técnico Milton Mendes não perde a esperança. Eu não prego, eu acredito. Se não acreditasse, eu não pregaria, como você diz. Eu não diria. Acredito, eu acredito muito nesses jogadores. Eu acredito no potencial da equipe. Apesar de toda a confiança do treinador, o rebaixamento já pode acontecer nessa segunda-feira. Para que isso aconteça, a Chapecoense tem que ganhar do Corinthians hoje à tarde em São Paulo. E a equipe pernambucana perca para o tricolor paulista. Para os jogadores, o foco tem que ser apenas no esporte. Porque se eu focar, nós, quando eu falo, nós focarmos nas outras equipes, a gente vai esquecer de fazer o nosso. Então, acho que a gente tem que se blindar, realmente nós jogadores, para a cada jogo a gente ficará com uma final. E não deixar nada que vem de fora nos contaminar, para a gente ficar mais próximo ali da vitória e de se distanciar dessa situação que incomoda. Pois é, amanhã segunda, o esporte pode cair para segunda, né? Já viu aí na matéria, né? Se a Chapecoense ganhar o jogo de hoje contra o Corinthians e o esporte perder de São Paulo amanhã, tchau, viu, Xômei? Tchau! É Série B. Xômei, bom dia, Xômei! Bom dia, Roberto! Roberto, olha! Aliás, o bom é que tu já vai jogar na segunda-feira, você está vendo todos os resultados. Aí tu já sabe. Aí eu vou e uma pancada no São Paulo. Diego, o senhor joga? Jômei, pronto. Diego, o senhor joga? Dê, joga. Deixa eu terminar, Roberto. Reinaldo joga. Roberto! Reinaldo joga. E sabe quem joga no esporte? Brocador, Xômei. O Juvenil joga. O Juvenil joga. O Juvenil. O Brocador só fez um gol esse ano, Xômei. Esse ano, esse jogo, esses dois jogos. Vai fazer dois gols. Isso, dois gols. Um contra o São Paulo e outro contra o Santos. Não é contra, não, né? É contra aí de Xômei. Roberto, esse tal de Arnaldo. Xômei, você coloca... Arnaldo, deixa eu terminar. Você coloca... Coloca o quê, Roberto? Coloca o fogo, a mão, pra ver se o esporte fica ou não fica, Xômei. A minha mão no fogo, pelo esporte. Coloque meu ento todo, Roberto. Pelo esporte e tudo. Pelo fogo. Eu boto meu corpo todo. Até o talo. Hoje tu nem pedisse a Xuxu, o DJ, a direita, a esquerda. Não, ele também não gosta de mim, não. É o DJ Xuxu. É a esquerda e direita. É como é que eu faço. De esquerda e direita, tu só tá levando. De esquerda e direita. Tu leva de esquerda, leva de direita. É mesmo. Tu falou... Tá levando em todos os dias. Roberto falou a verdade. Eu tô levando só de esquerda e direita. É de esquerda. É esse Arnaldo. É. Arnaldo dá de esquerda em mim e Milton Mede dá de direita em mim. Tá vendo, seu velho? Acabou o prazo de validade. Eu não falei que o prazo de validade do treinador do esporte era três, quatro joguinhos. Depois é a bala. Acabava. A situação do esporte é difícil. Roberto, é não. O esporte não vai ficar feliz. É difícil. É porque o Luiz Neto não quis falar. Mas eu vou ter que falar porque nós não estamos... Nós não vamos falar. Eu vou falar. Os jogadores foram lá. Pediram vale. Pediram vale. E quanto? Foi 50 contas. Eu vou dizer a verdade. 50 tinha. Foi 50? Foi 50. Ele já disse assim para os caras. Meu amigo, pegue 50 de vida com outro colega. Foi 50. Foi 50 para dividir. Foi 50 para dividir. YouTube.com.br Roberto Nascimento TV já está lá o Bate-Bola. Aliás, o Bate-Bola está show de bola. Vamos ver aqui o Bate-Bola. O Bate-Bola na internet já está no ar. E o time de convidados começa com Evandro Carvalho, presidente da Federação Pernambucana de Futebol. Esse momento que nós vivemos, essa guerra que se vive no Brasil, das outras federações e quererem exterminar os estaduais. Pernambuco e Bahia não concordam. Conseguimos as datas. Pernambuco vai ter as 14 datas. Fomos buscar a data na Comebol, com apoio da CBF, com datas da CBF de Copa Brasil e mantivemos as 14 datas do estadual. O novo assistente técnico do Santa Cruz, Romulo Oliveira, fala sobre a nova experiência na equipe tricolor. Temos excelentes profissionais na casa e muitas vezes essa falta de estrutura a gente suple com a qualidade dos profissionais que nós temos lá. Do Arruna ainda tem uma promessa nas categorias de base do clube, o jovem Guilherme. Foi antes de acabar o campeonato de Fernambucana do Sub-17, eu fui surpreendido com a notícia de ir para o Sub-20, agradecer a Romulo pela oportunidade. A gente está trilhando treinamento para a Copa São Paulo, que é em janeiro. Ao mesmo tempo que o pessoal do Sub-20, os mais velhos, estão jogando o Pernambucana e a Copa do Nordeste, nós que subimos o 17 estamos treinando para poder chegar, aparecer, aumentar um pouco a força para poder... Desputar bem a Copa São Paulo, né? A participação do jornalista Claudemir Gomes. Para assistir o Bate-Bola na internet, basta acessar www.youtube.com.br roberto-nascimento-tv. Deixa eu só falar que o presidente da Federação participou do programa. Esse presidente, que barba é essa? Ele disse, eu vou tirar quando o esporte sair da Nasa. Então vai tirar agora essa semana? Não vai tirar não. Essa semana que vem, filha. Vai ficar aqui, vai arrastar no chão. Atenção, galera, que essa semana, na quarta-feira, o Murilo Falcão, que é o vice-presidente da Federação Pernambucana do Futebol, divulgou a tabela e me mandou a tabela do Campeonato Pernambucana na quarta-feira. O Santa Cruz, aliás, a gente vai ter uma revanche na abertura entre Náutico e Central, hein? O jogo vai ser no sábado, lá em Caruaru. Portanto, o jogo é Central e Náutico no dia 19 de janeiro, dia 19, quando começa o Campeonato Pernambucana. A abertura do Campeonato dia 19 de janeiro, tem Central e Náutico lá em Caruaru. O esporte do Xômei vai estrear contra o Flamengo. É de Arcovete, o Flamengo. Tem de nisso. Ainda bem. Tem de nisso. Roberto Estevão Vaidado, que tá me escutando, Estevão Vaidado no Náutico. Estevão, mete o pau, velho. E no domingo, no dia 20, o Santa Cruz estrela o Campeonato Pernambucana, jogando contra o América no estádio do Arruda. Isso é o complemento da rodada. Afogados enfrenta Petrolina e o Salgueiro joga contra o Vitória. São os 10 clubes. A mesma fórmula de disputa, se classificam oito e dois caem para a segunda divisão. Esses oito vão disputar partidas, primeiro contra o oitavo, segundo contra sete, depois passa até em semifinais e a grande final do Campeonato Pernambucano. Pois é, então Pernambucano 2019 já. Agora dia 19 de janeiro vai começar o Pernambucano e o bicho vai pegar. Xômei, hoje é domingo. Hoje é domingo. Hoje é dia de zap zap. Zap zap. Vamos ver o zap zap. Paredão, tá? A galera me marca aqui. Vamos dar uma olhada aqui. Paredão, tá? Paredão, tá? Paredão, atenção, diretor. Paredão no gol. Ela foi lá, bateu o pênalti lá. Olha que bolado. Ei, 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 ei. Pode, 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 pode. Pode, 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 pode. O cachorrinho foi e tirou o pênalti. Isso é ensinado, é ensinado. O cachorrinho foi lá e tirou o pênalti, ó. Pode isso? Pode, pode, pode. O cachorrinho foi lá e tirou. Eu tenho um cachorro desse, eu tenho um cachorro desse. Tem que fica, cuida lá. Você tem, né? Você tem. Pô, atenção, vamos ver mais outro zap zap aqui no nosso super bancada nesse domingo. Vamos ver mais um aqui. Atenção. Olha aí. Eita! Rapaz. Isso é bom, é como lá no interior. Lá em Caruaru. É, lá em Caruaru. Lá em Caruaru, Lúcio, Teto Maior. Mas defendeu, rapaz. Defendeu, rapaz. Defendeu, rapaz. Defendeu, rapaz. Defendeu, rapaz. Pelo amor de Deus. Chapéu, é. Chapéu caiu, rapaz. Vamos ver mais um zap zap aqui. Atenção, no seu domingo, mais um zap zap. Vamos lá. Atenção, vamos ver o que aconteceu aqui. Show meia, rapaz. Rapaz. É o primeiro show meia. Passou pelo goleiro, vai chutar, chutou uma. Eita, Roberto. Chutou outra. Mais show meia. Sem goleiro. Atenção, sem goleiro. Errou primeiro. Eu fazia sem goleiro. E depois sozinho, show meia. Eita, Roberto. Eita, Roberto. Pelo amor de Deus. Ah, meu Deus do céu. Que legal isso aí. Muito bom, muito bom. Muito bom mesmo. Me marca no zap zap aí, que tá através do Instagram e nas redes sociais que a gente coloca aqui no programa. Hoje é domingo. O dia de você convidar todos os amigos. Convida a gente aqui, hein? E do freio na sua casa. Do freio é essa bebida aqui, ó. É a base de morango, maçã, uva, com xarope de morango. Essa garrafa aqui é de 600 ml. Você coloca na geladeira. Geladinha. Ó, eu recomendo. É show de bola. Aí você pode, meu amigo, fazer aquele churrasco. Convidar os amigos. Convidar a família. Domingão. Hoje é domingão, meu amigo. Domingão merece tudo. Então, do freio é de todo santo dia. Ah, é na segunda-feira? Do freio. Do freio na terça-feira, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo. Do freio. Meu amigo Alexandre Ferrer, é do freio. Alô, Alminho. Do freio é show de bola. Do freio é de todo santo dia. Fala, Rubinho. Fala, Paredão. Fala, diretor. Roberto, abraço a toda a galera. Pra ir pros aflitos, né, diretor? Pra ir no jogo do dia 16. 16. Muito bem. Fala, Paredão. Meu abraço hoje é pros garçons lá do Prime, lá da Rua Santos Dumont ali. Muito bem. E, seu mesmo? Eu queria mandar um abraço pra os gêmeos lá, que... Os gêmeos, né? É, os gêmeos, a gente bola. É, porque é DJ também. Não, ele conserta carro lá em TV. E aí, o Bronco no carrinho. E aí, o Bronquinha, faz lá. E aí, o Bronco. Deixa eu mandar um abraço a todos. É noite, gente. Que serra talhada, a galera toda deixando um recado. E atenção, galera, dia 30 agora. Vai ter eleição do Silicato dos jogadores profissionais em Pernambuco. E sabe quem é o candidato? O nosso... É, o Ramon. O Ramon, o Ramon Candates, a Chapa 1 continua. Então, você e o Ramon, né? É, e tem que votar nele. Quando o jogador do esporte for lá pedir vale, aumenta. Aumenta. 50 é muito pouco. 50 é muito pouco. É 100 mil. A gente atendeu as necessidades deles. Do Zetinho, do Zetinho, do Zetinho. Não, foi 50% do que ele cheguei direito. Foi 50 reais. 50 é 50 reais que você tá dizendo. Então, tem eleição dia 30, né, Paredão? Dia 30. É. Fala nisso quando é eleição do esporte, né? Agora. Eu quero dizer para meus amigos rubro-negro. Fica, Arnaldo. O melhor presidente até o que é. Arnaldo não, Arnaldo não. Arnaldo, sai, Arnaldo. Tem que ficar. Tem que ficar. Sai ele, Vinto Mendes. Sabe o que? Esse é bom. Esse é o presidente arretado. Prepotente, arrogante. Aí quem quer que ele continue? Quer que ele continue, né? Não, não, não. 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 Daqui a pouco a gente volta com o placar da banqueta, mas é o seguinte. Vai no youtube.com.br, Roberto Nascimento TV, tá? Dá um likezinho, joinha lá no canal, show de bola. A gente volta já já, porque essa banqueta é fantástica. Não tem igual. É rapidinho. Não sai daí, a gente volta já. Superbancada, oferecimento do Frei de todo santo dia. O melhor som e a maior tela, você encontra em uma sala XD. Animais Fantásticos, Os Crimes de Grindelwald, em exibição na sala Cinemark XD. Que tal uma semana inteira para descobrir o quanto o Recife é solidário e especialista em inovação social? Festival Vox, de 26 de novembro a 2 de dezembro. Oficinas, palestras, cinema, teatro e circo. Tudo para mostrar a força do voluntariado e do empreendedorismo social. E ainda tem shows gratuitos com paralamas do sucesso e mundo vita. Confira a programação no site festivalvox.com.br. Realização Porto Social. Mobilização Novo Jeito. Apoio TV Clube. Nesta quinta, 29 de novembro, a TV Clube promove um dia de ação social no Novembro Azul. Serão oferecidos segunda via de identidade, dissertidões de CPF, testes rápidos de hepatite, sífilis, HIV, corte de cabelo, assessoria jurídica, testes de glicemia e muito mais. Quinta, a partir das oito da manhã, no Parque 13 de Maio. Serviço totalmente gratuito. Mas atenção, todos os serviços têm limite de atendimento. Novembro Azul. Oferecimento Uninassal. Formação de qualidade para você vencer. Superbancada. Oferecimento Do Frei de Todo Santo Dia. Já estamos de volta com o nosso Superbancada. Todos os domingos, avisa para todo mundo. Já aqui nas redes sociais, dá um abraço para a galera que está no Instagram, na TV Clube, também no meu Instagram, deixando sempre o recado aqui. Muita gente deixando o recado aqui para o Chomê. Obrigado, Milton Serpa. Obrigado aqui também ao Raul. Raul, obrigado ao Tito. Valeu, Tito. E também o Sérgio, o Denis. Valeu, Carol está aqui com a gente. O Anderson, todo mundo deixando o recado aqui no Instagram, curtindo fotos, vídeos que a gente coloca aqui na Superbancada. Valeu? O Chomê, o placar da bancada vai começar com você. Amanhã, São Paulo Esporte. Lá no Morumbi, Chomê, como é que vai ser? 1 a 0, gol de brocador. Gol de brocador, brocador. Tu repetiu o que tu falou no jogo. Tu vai ter um gol aqui. Eu não arrependo isso a tempo. Até acontecer um gol dele na vida. É, vai ele fazer um gol. O placar de São Paulo Esporte. Não, não, não. 5 a 0 é muito. É, 2 a 0. 2 a 0 para quem? Qual esporte? Para o Tricolor. Para o Tricolor? O jogo é um negócio para 3 a 0. É isso, Diego Souza faz 2. E Reinaldo, lateral esquerda. Ele levou 2 de Leandro Pereira. Tem a lei do ex. A lei do ex, né, João? Do ex. E Nenê joga. É, mas Nenê não é ex, não. O ex, Diego Souza e Reinaldo. Ah, eu vou te jogando. 3 a 0 para o São Paulo. E ainda tem o Juvenil. Eita, 4. Mudou, 4 a 0. Muito obrigado pelo seu ganho. O Juvenil ganhou 4. Obrigado pela sua gigante campeã. Conhece a sua participação. Segue a gente nas redes sociais. Vai no openoff.com.br E tem notícias o tempo todo. Valeu, muito obrigado. Valeu, diretor. Valeu, galera. Valeu, galera. Fica com Deus. Bom domingo para todos nós. Valeu.